A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa eu bakar bastante pouco aqui Marco basicamente o leo aponta o que deu pra mim e a serene para a jane gente então, eu achei muito babado, não basta esse demônio da garota vem cá eu te conto tell me more about it deixa eu ver que bolsinha que eu vou assaltar aqui deixa eu pegar uma coisinha pra eu beber eita, eita eita, eita é assim, é assim tem bebedouro aqui dentro? cara, não sei pegou duas de uma vez olha só eu vou sofrer eu te entrego mais tá tudo bem, o grego trabalha na padaria agora o que? o grego trabalha na padaria também o grego trabalha na padaria também eu tô com uma multa quando ele precisa de dinheiro ele vai lá ai ai quem sou eu pra julgar eu que não fico na merda 2 minutos multa acumulada de 50 ai gente desapontada, porém não surpresa ai ai isso aqui é de conta ai 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 depois, nossa, Gabi, você é muito ruim de chamar o lego inconsequente, incompetente ai, por que será criança é o nome adequado acho que isso aqui foi a ultima vez daquele negócio lá que a gente foi presa deixa eu ver se tem alguma coisa no paypal nossa, zero no paypal precisarem de nós só a vida tô muito pobre, gente ai, meu Deus ai, mano, vontade de dar uma pt na mão de cada um dá um tec na mão de cada um que fé um teczinho nunca fez mal a ninguém verdade acredita ai, Magu, como é que tá com o véio menina, cada vez mais nossa, véio indestrutível, não é possível indestrutível, eu pensei que tem que dar uma certa morte então quando eu penso que tá perto da morte não é possível, gente o que? o que? o plano de saúde dele é bom deve ser amiga, cancela e diz que foi erro vou cancelar cancela o plano e diz que foi erro caramba, nossa o que que aconteceu? eu tava assistindo uma série médica ai eu descobri que se você pingar colírio na comida dele vai fazer mal colírio? é, colírio colírio na comida dele ai você perguntar nossa, o gosto tá diferente você fala tempero novo é o tempero é o tempero eu acho que na idade dele nem sente mais gosto é que o véio tá caquético, tá? eu acho né não sei pior que acabou minha comida também vai pra Mari vir aqui entregar aqui dentro nossa, vamos vamos, vamos, por favor peraí, vou ligar pra ela peraí, acho que ela pode fazer uma lojinha ai, o espadeiro tá difícil até o espadeiro, mano Mari-chan minha amiga depois lembra de andar direito eu tô bem, tô bem você vai fazer a lojinha junto com o Grego? ah tá, então tá bom é que eu acho que a gente vai precisar de comida ai eu não liguei pro Grego pedindo porque eu achei que como ele me avisou que eu ia fazer a lojinha achei que você não pôde, mas tudo bem ai do nada chega o Léo e o Foodtree por favor ah é? então você por favor ganha essa lojinha ai pra não perder meus pão de queijo, por favor meu Deus boa sorte pão de queijo pão de queijo isso é tudo que eu desejo por fora ele é crocante por dentro contagiante olha o povo não vem aqui o que? na moral, será que eles conseguem mesmo fazer comida aqui pra nós? a Mari tava indo fazer lojinha a Mari e o Grego tão indo na lojinha mas sem mais nem outra pessoa não, dá pra fazer um chamado pra padaria ah tá peraí oh, a Ayla Blanc mandei pra ela assim, vai rápido aí que eu tô confusado olha olha a menina da mecânica eu acho que é a menina da mecânica tem o mesmo cabelo que eu só que grande a menina tem o mesmo cabelo que eu só que grande olha olha a menina tem o mesmo cabelo que eu olha olha oh olha 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 Meu Deus, velho, parece uma criança Ah, não, e o Eu só queria fazer minha reinauguração Aí ele ficou lá com o carinho do rostinho dele Rondando a porra da minha mecânica Tipo assim, querendo intimidar a gente, entendeu? Aham, tipo, porque Provavelmente, como eu falei, que não era pra ele ficar sequestrando a mecânica Ele queria sequestrar mais ainda, né? Aí meus mecânicos, tudo lá dentro Com medo, a gente, tipo Porra, né? Naquele jeito Aí pegamos já o fuzil na mão E falamos, mano, vamos sair todo mundo junto, tá ligado? Daí a gente saiu todo mundo junto E é isso, essa é a história até agora Estamos esperando os próximos capítulos, mas eu estou boladona, entendeu? Nunca mais quero falar com ele na minha vida Amassa Ai, Sareninha, para de me bater, na moral Ah, eu queria muito que você pudesse Sinceramente Invasão, invasão Só se for pra xingar esse pobre ferrado Ui, que ódio Enga foi, Enga foi, Enga foi, Enga foi, Enga foi Não, mas entendi que a gente tentou entender E em vez de ele explicar, ele ficou desmerecendo a gente Tipo, ai, porque não dá pra entender vocês Porque cada um não fala uma coisa E eu não sei, mas a Renata, mas quem é líder? E ele ficou agindo como se ele não soubesse que a Renata iria Sendo que ele sabe muito bem Tipo assim, querendo sair com a razão e desmerecendo o trampo da Renata Eu achei muito otário, tá ligado? Enfim Ele poderia ter resolvido aquilo de várias outras formas Nem que ele saísse no soco ali comigo pelos 500 mil Agora puxar o fuzil a ponta na minha cara Eu achei um absurdo Ele não respeita o proletariado Agora bandido Vamos lá pra trás que eu vou mandar a localização pro Léo Bora, meninas, vambora Ai, sério, que ódio Que ódio, eu tô até aqui, ó Vim bateria com a roupa da mecânica Ah, mas quando eu te contei, me interessa se você sabe quem é ou não Eu te contei o ponto O ponto era esse Ah, antes era assim, assim, assim Hoje é Renata, Selena, eu, não sei o que Sim, meu bem, que teve isso Do mesmo jeito que eu posso ser Dory Você também pode ser, meu bem Não tem problema Sabe, não tem problema você assumir quando você erra Quando você não lembra de um bagulho Sabe? Gente, eu tô em choque, tá A mãe é muito paciente Eu já teria assustado Eu também já teria Você ali, eu já tinha mandado pra aquele lugar Mano, fosse na escola eu já tava com três balanões Nossa Não sei Fala baixo aqui pra não Você vir falar pra mim Que eu não estou aqui todo dia pra você Aham Não, senão você vai fazer isso Minha filha, se qualquer ficante vai fazer isso comigo Eu já tava muito tempo na vala Tá maluco Mano, ela tá chorando muito Olha, isso tá acabando comigo Aí a gente tá morrendo Eu quero macetar a cara desse garoto Mano, manda ele invadir Manda ele invadir, você tem coragem, porra? Ô Gabi, chama a gente ausente, Gabi Nossa, você me quebrou muito É que tipo assim Ele falar que a gente é ausente Eu até entendo Tipo, beleza A gente não é mais bandida Você tá tipo, tranquila Mas o Diana Falar isso pra Mai A Mai literalmente foi a base dele pra tudo Ele perdeu, ele saiu de lá onde ele tava antes Ele trabalhou na MAC Será que ele esqueceu isso? É muito bom, é muito fácil ele cuspir no prato que ele comeu Quando ele precisou A Mai colocou ele lá na MAC E agora ele vai na próxima décima Então, é o que eu tava conversando com a Selena Tipo, o pessoal dos Maramontas E tá com treta com... Acho que era o Akira, né? Eu até com você com você, não foi, Gabi? E tipo, eles conversaram, tá ligado? E o Kima conversou comigo Mas tipo, eu nunca vi Tipo, nenhum deles sabe sequestrar nenhum dos mecânicos Tipo, pra nada Entendeu? Que assim Você... Eu tipo, eu entendo a confusão dele, sabe? Tipo, eu não vou defender o Léo Eu sou a última pessoa que vou defender aqui Eu entendo a confusão dele Mas tipo, mano É porque a Selena falou Por que não foi lá sequestrar o mecânicos da Bênis, então? Não, mas essa é a minha mentalidade, entendeu? Essa é a minha tipo Pô Ai, mano, que bosta Corta o meu coração, Gabi Exatamente, mano Mouna 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 Abaixo Não, ele desmereceu totalmente Sim, cara Nem pra ele disfarçar Porra, sabe? Ai, mano, sabe o que eu tô falando aqui? Tipo, eu acho que é... É que assim Como eu tô sempre com a Mai, cara Pra mim dói muito mais ele falar que a Mai é ausente do que a gente é ausente, sabe? Eu também Mas, pô, a Mai... Peraí que eu vou pedir comida pra nós Mas sempre ele tá aqui, por favor, ele Mas a Mai, ele ainda tenta... Mano, a Mai... Exato, a Mai, ela ainda, pô, ela... Nossa, ela tentou muito porque... Teve outras vezes já que ele fez umas paradas com ela, assim, de briga E ela, tipo, não, vamos passar por isso, vamos superar o casamento, urra E aí, tipo, assim... Ele parece que não aprende nada com as brigas, sabe? Não aprende, ele não quer aprender Porque ele é uma criança? É, que me dói Faz menos de uma semana que ela virou pra mim e falou que ela tava melhorando Puts Mano, você é louco, né? É uma banana e daquelas bem... Peraí, madura é quando a pessoa amarela, né? A gente só me normaliza assim, ó Então, ele é bem da verde Na última vez que eu tava aqui, assim, que eu conversei com esse menino Ele tava... Ele tinha saído lá do esquema, não foi? Não, ele agora tem uma gangue, tá? Putz, tu não tava sabendo disso? Não, menina Ele é líder dos roxos, né? Ele é líder dos roxos e, além disso, ele levou todos os meus mecânicos pra trabalhar no crime, né? E, tipo, assim... Então, isso daí foi o... Eu catei, eu só não sabia pra onde... Isso aí, eu até fiquei de boca com isso Porque eu falei, tá bom, é uma escolha dos caras Mas aí, mano, só... De comida pra gente, tá? Poucas pessoas sabem aqui... Tô falando na moral Poucas pessoas aqui sabem o quanto... Foi difícil continuar com a mecânica, mesmo depois do prejuízo do Juan ter levado todo mundo embora Sim E depois do segundo barco, mano O Kima ia no lixeiro chamar as pessoas pra trabalhar na MEC, braba, mano Tipo, a gente conseguiu reconstruir... Ah, os caras foram lá, pegou todo mundo pro crime Aí, de novo, a gente conseguiu contratar mais um Aí, pra agora, estão sequestrando o mecânico Tipo assim, mano, é foda, tá ligado? Ser mecânico E é foda, tipo, gerenciar a mecânica, tá ligado? Porque fica nessas situações, assim, que... A gente tem que acabar abaixando a cabeça Mas é injusto pra caralho, velho Acha a cabeça, mano Abaixa a cabeça pra rezar, filha Amiga, exatamente Eu tô dizendo mais por eles, entendeu? Que não tem muito o que fazer Aí os pobres chamam a polícia e ainda estão errados Ainda são cobrados, velho Meu Deus, cara O que eu tô falando com as meninas é que, por exemplo, o Kima tava tendo treta com a Kira E eles estavam se resolvendo lá por fora, entendeu? Não dentro da mecânica Exatamente E o Kima conversou com a gente E o Kima, é E o Kima sabe muito bem que se ele fizer alguma coisa na mecânica Eu vou girar minha baiana lá pra ele, entendeu? O bagulho vai ficar louco É Porque, tipo assim... Por exemplo, é porque vocês não estão sabendo, né? A gente rolou uma desligada ali, ó Ixi Vamos lá, abraço Vamos lá Vamos dar um suporte ali pra irmã Oi, bebê Oi, amor da minha vida Meu xiello, meu dengo Cadê meu algodão doce? Escuta o que eu vou falar, peraí Escuta o que eu vou falar A gente tá aqui com você Eu não tô nem aí pro Léo Nem aí E eu vou resolver isso da melhor maneira possível Porque eu amo você Eu amo vocês, no caso Eu amo você Eu amo seus filhos Eu amo a família de vocês Não sei como vai ficar nosso relacionamento Entre comigo e com o Léo Mas... Tem que matar seu marido Vou matar ele se ele olhar na minha cara e falar assim Renata, eu vou te matar Eu até tenho motivo Mas em respeito a você, entendeu? Eu não farei Mas a que a minha vontade é É muito grande Eu nunca vou deixar ninguém Vim falar alguma coisa da gente Dessa forma, principalmente ele sabendo Das dificuldades De tudo E tipo assim Ele sabe diariamente, sabe? Diariamente eu tô aqui com ele falando que E da mesma forma que ao contrário também Porque ele já passou por essa situação De ele tá Na situação de De não tá Tá tendo que trampar lá na mecânica, sabe? Sim Mano, na verdade ele já trampou lá Olha que ódio que me dá E eu sei da... Sim, a maioria dos balas trabalhou lá Deixa eu falar E tipo Eu sei do que ele gosta de fazer E ele sabe o que eu gosto de fazer E tipo Eu vivo falando pra ele E ele fazendo de tudo pra tipo Não me deixar sem fazer nada Que quando às vezes tá só eu Ou quando às vezes É... Tipo, o máximo que a gente fica aqui é em três Quando a gente tá aqui, sabe? Então tipo Eu sempre ajudei ele em tudo Eu nunca me neguei a ajudar ele em nada 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 Quando ele começou Com os balas Eu tava ali pra fazer Eu falei assim Vamos, você precisa farmar Você precisa fazer lixeiro Eu vou com você Não tem problema E ele não vê isso Parece, sabe? E aí quando eu comecei a falar isso pra ele Agora, no telefone Que ele tava gritando comigo E falando Eu falei assim, tá vendo? Você tava falando agora de pouco Que eu tava gritando com você Eu parei Pedi desculpa Mesmo falando pra você Que eu não estava gritando Aí você falou Mas pra mim você estava gritando Eu falei, então tudo bem No meio dessa discussão toda Eu falei, desculpa E ele gritou comigo Eu falei, tá vendo? Você também tá fazendo igualzinho Ele falou, mas eu não tô gritando Eu falei, então você tá fazendo igualzinho Eu fiz aquela hora Pra mim eu não estava gritando Mas pra você eu estava gritando E eu pedi desculpa E você não consegue Ver quando você tá errado E pedir desculpa Ou ver quando acontece alguma coisa E você perceber esse erro E aí você quer ficar batendo na tecla E aí eu comecei a falar sobre isso E aí ele ficou quieto E ele não falou mais nada Ele ficou mudo no telefone Quando você falar sobre Eu tá aqui sempre E sobre E sobre eu sempre falar Da falta que faz vocês aqui Da falta que Que eu sinto Da gente Da gente Fazendo os nossos rolês Nosso bagulho Eu gosto muito das coisas Eu gosto muito Do que a gente faz Do que a gente é Eu tenho muito orgulho Do que a gente é Sabe? E eu tenho muito orgulho E ele sabe o tanto Que eu me esforcei Pra eu estar onde eu tô hoje Então ele Sabe muito bem Mais do que ninguém Sabe? E ele veio falar pra mim Que eu tô ausente Que a gente é ausente Que Isso Nossa Isso me quebrou De uma forma muito grande Meu irmão Deixa eu te falar assim Bem rapidona Agora eu sou mãe E eu sou prática Não deixa Nem mesmo A pessoa mais próxima De você atualmente Distorcer A sua identidade Você sabe quem você é Você sabe onde você faz Eu vou mandar a organização Pro Léo, tá? Você sabe o que você faz Então tipo assim Dói Dói Vai lidar com a dor? Vai lidar com a dor Mandei Porém Não deixe uma pessoa Entrar na sua mente Ao ponto de distorcer A identidade que você tem Ele não entra na minha mente Minha amiga O problema é que Eu tento fazer ele Ele perceber Só que ele É teimoso Nossa Ele é teimoso Igual uma cor Minha irmã Tem um pouco Ficando Isso daí Tipo a gente Não tem muito o que fazer Porque as pessoas Principalmente Estão com ego Enfado Elas não vão Dar o braço Vem cá Tipo assim Quando eu consigo Com muita fome Lá no fundo Dele Aí Percebe Aí Sabe É amiga Mas é um esforço Sempre muito grande De você estar sempre Tendo que ir até os seus limites Para conseguir fazer ele enxergar Um bagulho que tinha que ser óbvio Porque Se uma pessoa está disposta Estar com você Mergulhada na relação Ele tem que no mínimo Facilitar essa conversação E o cara não está fazendo isso Então tipo Porra Em que momento Que as coisas Tipo Mudaram Nesse ponto Sabe Para ele simplesmente Começar a ser um otário E não escutar A mulher dele Tipo A mãe dos filhos dele Porque se ele faz isso Com você Eu fico imaginando Tipo assim O que ele não faz Para a mãe dele Por exemplo Ou para qualquer outra pessoa Ai É que eu estou com fome Não estou sempre com fome Mas mexe aí na minha bolsa Oi Isso que você está falando Não entra Entende O que entra É só que ele realmente É teimoso Ele fala as coisas Achando que Ele esquece das coisas E ele não admite Que ele esqueceu Que ele pode esquecer Uma vez ou outra Eu falei Tá tudo bem você esquecer Que eu falei um bagulho Para você um dia E você hoje não lembra Tipo Do mesmo jeito que eu sou o Dório Você também pode ser Sabe Só que daí Ele acha que tipo Não Ele não Se ele não lembra Ele não fez E aí ele bate no pé Porque ele é teimoso Sim amiga O que eu estou querendo dizer É tipo Sobre Tipo Falar um bagulho Para você se sentir mal Sobre tipo Não Ele não faz isso minha amiga Só que assim Quando ele faz Ele Ele Não sei Ele não percebe Aí é quando eu Dou no meio dele É quando ele se liga Entende E tipo Ai cara Ai minha amiga Então eu entendi tudo errado É que você estava falando aí Que você estava tipo Sentindo mal De se sentir ausente Que ele falou isso Para você E foi que eu entendi Sim eu me senti mal Porque ele falou isso Porque é uma coisa Que ele sabe diariamente E no meio desse estresse todo Ele fala isso para mim do nada Sendo que tipo A gente nunca teve briga sobre isso A gente nunca teve nada Relacionado a isso E tipo agora Num estresse que a gente está tendo Relacionado a trabalho Ele vem falar que tipo Eu sou ausente A gente não sabe Então menina Tinha que facilitar Essa comunicação aí Né Querer te entender Que é o que eu estava dizendo Talvez eu tenha ido um pouco demais Para entender diferente Essa parte Essa parte que você está falando Assim Ai a Katar Tá tipo Um salto Tá bom Depois da gente Não tô mulher Minha boa está farmazona É gente Uma coisa super confortável Qualquer coisa assim Cabo bala É só tacar a tamanca Oi Eu vou conversar com ele A guarda está baixada O Leo está entrando Mas vocês ouviram A guarda está baixada? A minha guarda está baixada Sim senhora